Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Olá, o Sim Notícias está começando com as principais informações de Linhares e região. Confira na edição de hoje. Câmara de Vereadores de Linhares suspende a tramitação do projeto que propõe a privatização do SAAI. A Polícia Rodoviária Federal se prepara para a Operação Corpus Christi, que começa nesta quarta-feira. Confusão entre pais de alunos em frente à escola do bairro Interlagos. Comissão que organiza o festival de bandas de garagem de povoação se reúne nos estúdios da TV Sim. Confira a coluna Economia e Negócios com Abel Fiorotti. Bom, o consultor financeiro também é nosso entrevistado de hoje. Ele analisa a situação econômica do país após o afastamento da presidente Dilma Rousseff. E tudo sobre o nosso esporte com Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. A Câmara de Vereadores resolveu paralisar a tramitação do projeto de privatização do SAAI de Linhares. Segundo a Comissão de Constituição e Justiça da Casa, faltam detalhes sobre a real situação financeira e de gestão da autarquia. Servidores do SAAI acompanharam atentos a sessão da Câmara que novamente discutiu o projeto de lei que propõe a privatização do Serviço Autônomo de Água e Esgoto no município. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Casa, o vereador Tarcísio Silva, do PSB, devolveu o projeto para a mesa diretora sem um parecer da comissão. Ele citou os questionamentos que a Prefeitura precisa responder quanto ao funcionamento do SAAI. Estudo técnico que demonstra a situação financeira da autarquia SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto. 2. Número de servidores efetivos e estáveis que se houver. 3. Qual a despesa de pessoal e encargo social. 4. Qual o valor de despesa com todo o pagamento de tia e alimentação. 5. Receita mensal do SAAI. 6. Despesa com manutenção da autarquia. 7. Qual a despesa dos servidores e estáveis efetivas em razão da possível privatização do serviço autônomo de água e esgoto no município de Linhares. Finalmente, seja encaminhado ao chefe do Poder Executivo Municipal de Linhares. 4. Todos os elementos dispostos no artigo 10 e 11 da Lei nº 11.445, de 2007. Em razão do disposto, a Comissão de Justiça, no uso das atribuições que lhes são pertinentes, devolve à mesa diretora o todo do projeto 001418, de 2016, requerendo que a Vossa Excelência faça juntar todas as informações através do Poder Executivo para que assim possamos analisar. Sendo assim, Sr. Presidente, a Comissão de Justiça nos deu a autorização para que o projeto volte para o nascedor, nas mãos de Vossa Excelência, sem parecer por falta de condições técnicas para emitir o mesmo. Muito obrigado. O presidente da Câmara, o vereador Miltinho, colega do PSC, enviou nesta terça-feira de volta o projeto de privatização do SAAI para a Prefeitura. Segundo ele, enquanto a Câmara não tiver as respostas sobre o funcionamento da autarquia, o projeto ficará parado. Enquanto a Câmara Municipal não receber as informações do prefeito municipal, que é o autor da matéria, e que apenas ele pode retirar o projeto, o que não aconteceu, mas que envia as informações. Enquanto não chegar a Câmara Municipal de Linhares, qualquer das informações da comissão, nós temos a impossibilidade até do parecer dos mesmos, realmente. Então, nós não teremos votação de projeto, enquanto não tivermos as informações acerca do projeto de lei. Com a atitude, o presidente da Câmara atende, ainda que indiretamente, ao pedido feito pelo Ministério Público Estadual, que solicitou a suspensão de tramitação da proposta de terceirização do SAAI na Câmara de Vereadores. Bom, a Prefeitura de Linhares ainda não se manifestou sobre a devolução do projeto. Uma comitiva de empresários capixabas, acompanhada pelo secretário de Agricultura do Estado, Otaciano Neto, está na Argentina, onde negocia a compra de milho para quatro setores distintos. Avicultura, suínocultura, pecuária de leite e pecuária de corte. O preço do milho, base da alimentação animal desses segmentos, aumentou muito, obrigando os empresários a irem em busca de novos fornecedores. Para viabilizar a importação do milho argentino, o governador Paulo Artungue sancionou a lei que prevê a isenção do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, na importação deste milho. O diretor-superintendente da Proteinorte Alimentos, aqui de Linhares, o empresário Hélder Marim, participa desta comitiva, que também passa pelo Uruguai. Em várias ruas de Linhares, o que tem sido visto são buracos e desníveis. Esses flagrantes foram feitos por um telespectador nas avenidas Presidente Rodrigues Alves, no bairro de Paranã, na Hanses Móger, no bairro Conceição e na rua Hélio Martins, no bairro Shell. O perigo fica ainda maior durante a noite, principalmente para pedestres. Em nota, a Prefeitura de Linhares disse que os locais mostrados aí nessas imagens estão inseridos no cronograma de reparos do município. Veja agora a coluna Economia e Negócios com a PEL Fiorotti. Olá, pessoal. Na coluna de hoje, vou apresentar para vocês uma oportunidade. É o curso Gestão Financeira Avançada, Vencendo a Crise. Esse curso vai ser realizado aqui em Linhares, nos meses de junho, julho e agosto, ali no auditório do Sindmol, que fica dentro do polo moveleiro, ali na sede do Sindmol. Ele foi desenvolvido cuidadosamente, com forte embasamento teórico e uma metodologia totalmente aplicada. Ou seja, os conhecimentos adquiridos no curso poderão ser diretamente aplicados na sua empresa. Será realizado em quatro seminários de gestão, englobando os principais temas, que compõem uma gestão financeira eficiente e eficaz. Além dos encontros presenciais, será oferecido uma consultoria personalizada e desenvolvimento de ferramentas customizadas, onde vai ser tratado o assunto particular da empresa que vai participar do curso. Várias empresas relevantes aqui da nossa região já confirmaram a sua participação no curso. Será um momento propício para o network, para o aprendizado e o compartilhamento das melhores práticas, de modo que cada empresa participante possa implantar um sólido sistema de gestão, que dê totais de subsídios para uma boa tomada de decisão. Uma decisão muda tudo, portanto, decida melhor. Maiores informações sobre este curso entre contado conosco, através dos telefones que estão aqui na tela. Tenham todos uma ótima e abençoada semana e, como sempre digo, vamos em frente. Obrigado, Abel, pela sua participação. Abel Fiorotti fica conosco no último bloco, uma entrevista com ele, analisando aí todo o cenário econômico após o afastamento da presidente Dilma Rousseff. É no último bloco do nosso telejornal. Vamos ver como fica o tempo nesta quarta-feira, em toda a região. Quarta-feira com muitas nuvens e chuva fraca. Em Linhares, as temperaturas variam entre 19 e 29 graus. Em Colatina, a mínima é de 17, a máxima chega aos 30. Em São Mateus, variação entre 19 e 27 graus. Em Vitória, a mínima também será de 19, mas a máxima não ultrapassa os 28 graus. Não saia daí. Logo após o nosso intervalo, Polícia Rodoviária Federal se prepara para a Operação Corpus Christi, que começa nesta quarta-feira. A gente já volta. Começa nesta quarta-feira a Operação Corpus Christi da Polícia Rodoviária Federal em todas as rodovias federais do país. Na BR-101 Norte, haverá reforço no número de agentes e de viaturas. Os trechos urbanos aqui de Linhares e também de São Mateus são os locais com maior incidência de acidentes na BR-101 e, por conta disso, terá uma atenção especial. A operação para o último feriado prolongado do semestre está englobada às ações do Maio Amarelo, que busca sensibilizar a sociedade para um trânsito mais seguro. Essa iniciativa, inclusive, tem o apoio da Rede Sim. A Operação Corpus Christi está prevista para terminar no domingo, dia 29, à meia-noite. Um bate-boca entre dois pais de alunos e um policial militar terminou em confusão em frente a uma escola pública do bairro Interlagos. Quem passava perto da Escola Marília de Resende na tarde de ontem demorou para entender o que estava acontecendo. Movimentação de pessoas, gritos, correria, trânsito parado. Tudo isso por causa de uma briga envolvendo dois pais de alunos e um sargento da polícia militar. Relatos de moradores afirmaram que tudo começou porque havia uma bicicleta no meio da rua pertencente a uma mãe que foi buscar o filho na unidade de ensino. Logo, um veículo Gol se aproximou e como a rua estava impedida temporariamente por causa da bicicleta que caiu, o motorista foi cobrar satisfações da dona da bicicleta, mãe de uma aluna que estava com uma criança no colo. Aí começou a confusão. O homem saiu do carro e tentou agredir a mãe desferindo um tapa que atingiu a criança, de acordo com relatos. Ao ver a cena, um pai que não quis ser identificado foi proteger a mulher e teve uma arma apontada em sua direção. Ainda de acordo com relatos, o pai foi agredido com tapas. Não reagiu porque tinha uma arma apontada para si. Mas o número de pessoas foi ficando maior e a polícia militar foi chamada. Uma moradora se revoltou ao saber que o agressor, dono do veículo Gol, era sargento da polícia militar. Gravou um vídeo mostrando a placa do carro e o momento em que os PMs liberaram o sargento militar. Aqui, gente, a policial acabou de bater no pai aqui na frente da escola de uma ilha de Resende. Botou a arma para cima, ameaçou, tiraram no pai com um monte de criança aqui. Vocês estão vendo o tanto de criança que tem aqui? É isso aqui, porque tinha uma bicicleta no meio da rua. Porque tinha uma bicicleta no meio da rua. E ele botou a arma na cara do cara, bateu na cara do cara. Olha isso aí, isso aí, e foi liberado, porque ele é um policial. Aqui é a placa dele, olha a placa dele, como é que é. Olha a placa dele, apontou a arma aqui. Ele está sendo liberado, está sendo liberado pela polícia. Isso é uma vergonha para o Brasil. Depois da revolta, um boletim de ocorrência foi confeccionado. Nele, os policiais tratam o caso como agressões leves, relatando os envolvidos. Em nota, o 12º Batalhão de Linhares informou que o sargento tem o prenome de Ronaldo, morador da cidade, mas que atua no município vizinho de São Mateus. Por isso, tudo foi relatado ao Batalhão Mateense, que agora deve dar encaminhamento administrativo ao processo. Na esfera militar, o soldado poderá responder um inquérito administrativo. Agora, o boletim de ocorrência veio parar na 16ª Delegacia Regional e vai ser cuidado pela DIPO, a Delegacia de Infrações Penais, outras. Neste caso, o policial militar vai responder criminalmente sobre a ação praticada na frente da Escola Marília de Resende. Para os moradores em redes sociais, a atitude do policial deixou claro o abuso de poder. Nas mesmas redes sociais, foram feitas cobranças por um posicionamento firme contra esta atitude violenta de quem deveria lutar contra este crime. Agora a gente vê como fechou o dia o mercado do café. Arábica Tipo 6, R$ 435,00 a saca. Arábica 7, R$ 365,00. Conilô Tipo 7, fechou valendo R$ 364,00 a saca. Artistas representantes da Associação de Moradores de Povoação, da Prefeitura de Linhares e a direção da Rede Sim se reuniram nesta segunda-feira nos estúdios da emissora para discutir a execução do primeiro festival de bandas de garagem de Linhares. O evento deve reunir bandas de todo o país durante o mês de julho na pacata Vila de Povoação. As inscrições já se encerraram. Dezoito bandas do Estado participam e outras doze de outros estados do país estão previstas para se apresentar no primeiro festival de bandas de garagem de povoação. Vai ser realmente imperdível. Agora a gente vê as informações esportivas com o nosso cronista Altemar Félix. Sim, esportes! Muito bem, hoje é de dormir cedo para amanhã começar a registrar sua atividade esportiva para o desafio. É, o desafio de atividades esportivas que desta vez não tem uma cidade adversária fora do país. Nada disso. Quem explica aqui é a Ângela Gusmão que coordena esse projeto aqui em Linhares. Por que, Ângela, dessa vez não tem um país ou uma cidade para ser adversária de Linhares nesse desafio? Bom, primeiro que a gente está num momento de crise, a gente está cortando as despesas, sendo que o principal objetivo do dia do desafio realmente é a conscientização. A gente precisa conscientizar as pessoas da atividade física, da importância da atividade física na vida das pessoas. E como o principal objetivo é esse, a gente decidiu segurar um pouquinho este ano para poder realmente continuar a conscientização que já está sendo feita há muito tempo. Horário para o desafio nessa quarta-feira? Bom, já que não é oficial, levantou, foi fazer a sua atividade física, pode registrar. Pode registrar. Vamos colocar aí cinco até sete da manhã, até vinte e duas horas. Ok, até as vinte e duas, às vinte e três, porque tem academia que fica até às vinte e três. Então você pode estar registrando. Qualquer atividade física. Qualquer atividade, menos aquelas que você já citou. É que eu brinquei hoje, alterocopismo, não dê prioridade ao alterocopismo. Não vale, não vale. Que é levantamento de copo, e nem cuspe a distância. É fácil demais também. Muito fácil. Mais outra, ciclismo, capoeira, futebol, futsal, academia, né? Isso aí, a dança. A dança, né? Bom, como encaminhar os registros de fotos? Bom, registrou, seja criativo, porque é importante ser criativo. Vai estar aí na tela, viu, os contatos. Isso aí, você pode estar registrando pelo e-mail Angela com dois L's, guzmão, arroba gmail.com. Pode também, quem me tem no Facebook, também pode me marcar, que eu vou estar registrando depois para você. Pode levar na Secretaria de Esportes também o seu registro. E pode também estar fazendo hashtag dia do desafio Linhares 2016. Então, se apronta para o desafio, nesta quarta-feira. Valeu, Angela. Isso aí, muito obrigada mais uma vez. Sem notícias. Pois é, nós vimos aí o nosso consultor Abel Fiorotti no primeiro bloco do nosso telejornal, na coluna Economia e Negócios. Ele continua conosco, justamente para repercutir os últimos acontecimentos da política econômica do presidente em exercício, Michel Temer, e falar aí um pouquinho de todo esse desdobramento político e as suas consequências na nossa economia. Tudo bem, Abel? Tudo bom, Claudio. Sempre um prazer estar aqui participando desse ambiente de entrevista do Sim Notícias. Tá certo. Obrigado pela presença. Abel, é toda uma instabilidade, inclusive agora com a saída do ministro de Planejamento, o Juca, depois de mais um escândalo aí, um problema muito sério que causa um rebuliço na economia. Totalmente, inclusive, de algum tempo que a gente esperava um fato novo na economia, e esse fato novo aconteceu com o afastamento da presidente Dilma, assumiu o presidente interino, o Michel Temer, e mudou-se as expectativas, principalmente no que diz respeito à condução da política econômica. Eu, no primeiro momento, estou bastante otimista, mas eu costumo dizer, Claudio, estou otimista, cauteloso. De olho bem, Abel. Esperando os acontecimentos políticos, inclusive este que você mencionou, muito grave. O Romero Juca, que foi eleito pelo presidente Temer como homem de confiança, um ministro importantíssimo, particularidade política, principalmente no Congresso, foi pego uma gravação, é investigado na Lava Jato, e quer queira que não queira, gera um desgaste muito grande. Para o novo governo. Então, a gente, no meu caso, eu estou otimista, porém, cauteloso, esperando os acontecimentos. Agora, é importante dizer, Claudio, que o presidente Temer, ele é interino. Então, existe ainda um processo em andamento no Senado. Eu diria o seguinte, o presidente Temer, hoje, ele está meio que nas mãos do Senado. Se os senadores mudarem seu voto, pode acontecer que a presidente Dilma retorne e ele saia. Então, é lógico que ele entrou com uma expectativa muito grande dos agentes do mercado, para promover mudanças que reconduzam a nossa economia, mas se ele for também muito radical e entrar em conflito, principalmente com o Congresso, ele pode perder seu status de presidente e, no caso, a Dilma voltar. Então, é um momento muito delicado que a gente está vivendo. Nós estamos numa corda bamba aí, né? Exatamente. E o mercado, ele reage a todo momento, né, Abel? A Bolsa de Valores, por exemplo, a cada informação que surge na mídia, rapidinho ali o dólar já dispara, as ações caem, é uma situação realmente complicada. É porque o mercado financeiro trabalha com a precificação do futuro, né? Eles tentam antecipar-se aos fatos. Então, tudo aquilo que ele faz uma avaliação de que possa vir a acontecer, ele já vai criando uma expectativa e impacta no mercado hoje. Então, o dólar, a Bolsa, enfim, vários indicadores, vários indicadores econômicos, eles são influenciados pelos fatos políticos e aquilo que a gente cria de expectativa quanto ao futuro. Agora, não há como negar que o presidente, em exercício Michel Temer, ele escolheu, assim, o que há de melhor para a política econômica, né? O Henrique Melelli. Excelente, eu estou... Grandes nomes ali, né? Muito satisfeito com a escolha que o Michel Temer fez para a sua equipe econômica. Primeiro pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que de fato é um grande executivo, um grande profissional e que conduziu muito bem o Banco Central na época do governo... Verdade. ...Lula. Lula, no primeiro mandato. Isso. Inclusive, eles agora indicaram e empossaram o Ilan, que era economista do Banco Itaú, que fez doutorado no MIT, que é o Massachusetts Institute of Technology, que fica em Boston, nos Estados Unidos, na economia. O Ilan, que tem uma carreira acadêmica, apesar de curta, relevante, e uma experiência profissional na economia muito interessante. Tem um Mansueto Almeida, enfim, uma equipe de primeira. Um time completo, né? Um time completo, um time bom. Pelos profissionais que estão envolvidos, a gente tem que ter muita esperança e confiança que eles têm condições e capacidade para poder reverter a nossa situação econômica. Pois é, o Abel Fiorotti, ele presta consultoria para muitas empresas, né, que planejam se instalar aqui na nossa região, por exemplo, já prestou e presta ainda esse tipo de assessoria. Eu queria que você falasse um pouquinho com relação ao nosso estado do Espírito Santo e Linhares, especificamente, Abel, porque a gente vive, assim, um momento de muita expectativa. O que você acha que pode acontecer aí? A gente pode ter de volta aqueles bons investimentos que Linhares tinha? A gente teve aí um anúncio da Emilog, né, que breve, breve deve começar a construção do seu polo. Você acha que os grandes investimentos vão retornar? Sim. A economia voltando naturalmente, Linhares tem vocação para o desenvolvimento, né? Linhares, eu costumo dizer, por ter uma economia, uma base econômica diversificada, ela, por si só, tem vários pontos, né, que atraem investimentos. Estamos na área da Sudene, a topografia é privilegiada, a base econômica é diversificada, já está criando um polo de mão de obra qualificado. Então, você tem um polo moveleiro extremamente relevante. A logística melhorando, melhora tudo, né? Logística. Se a economia voltar, sem sombra de dúvidas, Linhares vai receber investimentos, Linhares vai... Inclusive, eu costumo dizer que os impactos da crise demoram mais para atingir a nossa região e quando voltar, volta também mais rápido a recuperação, devido a esse caráter peculiar que Linhares tem. Diferente de muitas outras regiões, Linhares tem essa particularidade. Essa particularidade. Um ponto que eu julgo ser importante que a gente está vivendo aqui hoje, que eu acredito hoje, que a crise hídrica, o problema da água está fazendo mais estrago, do ponto de vista econômico, do que a própria crise nacional para a nossa região. A nossa crise hídrica está afetando muito. É um momento difícil, né? É um momento difícil. Perfeito. Bom, Abel, mudando um pouquinho de assunto, mas dentro, é claro, desse assunto importantíssimo que é a nossa economia, você inclusive está planejando aí aplicar um curso aí para o empresariado local. O que propõe exatamente esse curso que você está planejando aí? Agora, no mês de junho, julho e agosto, nós vamos estar oferecendo aqui em Linhares. É uma iniciativa pioneira, eu diria. É o primeiro curso de gestão financeira avançada aqui no Norte do Espírito Santo. Específico para empresários. Para empresas, porque esse curso, além de a gente trabalhar com um forte embasamento teórico, a gente vai ter uma metodologia extremamente aplicada. Vão ser quatro seminários de gestão que vão englobar todos os principais aspectos de uma gestão financeira eficiente e eficaz. Ele vai ser realizado ali no Sindmall, que fez um auditório novíssimo. Eu tive lá, inclusive, vendas e instalações, um auditório estilo estádio, modelo Harvard. O Sindmall está de parabéns. É uma instalação muito interessante e já conta com inscrição de empresas relevantes. Já estão abertas as inscrições. Já estão abertas, estão em andamento e já tem várias empresas aqui relevantes na nossa região que vão participar. Que bacana, que bacana. Bom, como é que vai funcionar? Vão ser quatro sábados, não é isso? Isso. Em sequência? Não, são alternados. Alternados. Começa dia 25 de junho, depois o segundo encontro é no dia 9 de julho, depois 23 de julho e 6 de agosto. É um sábado o dia inteiro, né? É, de 8 às 17. Dá para antecipar um pouquinho, assim, o que mais vai ser aplicado nesse curso? Até para aguçar um pouco a vontade de conhecer o curso. Com certeza. Esse curso, ele vai, o objetivo principal é dar subsídios para que o participante tenha condições de tomar melhores decisões. Tomar boas decisões empresariais. Porque uma decisão muda tudo, entendeu, Cláudio? Uma decisão muda tudo. Então, se você tomar boas decisões, você tem condições de minimizar o risco empresarial e, consequentemente, ter mais condições de vencer. Principalmente em época de instabilidade econômica, como é que nós estamos vivendo hoje. Pois é. O título lá, inclusive, eu achei bastante sugestivo, né? Vencendo a crise, né? Isso. Porque para mim vencer a crise, eu preciso de quê? De atitude, de ação. Eu preciso decidir. Decidir com conhecimento. Eu preciso implantar um sistema de gestão financeira, um sistema de informação financeira, para que eu tenha bons subsídios, ou seja, um aparato de ferramentas, de informações, para que eu tome boas decisões. E com isso, eu vou ter condições, obviamente, de conseguir vencer os ambientes de desafios como a gente está vivendo, inclusive a crise. Pois é. Informações, inscrições, como é que o pessoal pode proceder, Abel? Pode acessar o nosso site, o abelfiorote.com.br, ou ligar, entrar em contato com a gente, né? Tem uns telefones que podem ser colocados aqui na tela, procurando aí. Nós temos uma equipe comercial da Estela, do Henrique e da Roberta, que estão à disposição para atender, tirar informações, para apresentar o curso e formalizar as inscrições. Eu também estou à disposição, quem quiser contactar diretamente comigo, fique à vontade para me ligar, não há problema nenhum. A gente está muito, assim, entusiasmado, a palavra é essa, para ministrar, assim, um curso que eu espero que seja memorável. Pois é, uma boa oportunidade para as empresas aqui da região, né? E se qualificar ainda mais. Você falava muito, no momento de crise, que é preciso inovar. Você sempre tem falado isso nas suas colunas, né? Preciso buscar alternativas. Conversando com um cidadão, um senhor, que fabrica algodão doce. Aí eu perguntei para ele como que ele estava se virando nesse momento de crise. Ele falou, olha, realmente as vendas caíram. Olha bem a sacada dele. Nos finais de semana, ele continua vendendo o algodão doce, mas durante a semana, ele troca o algodão doce por alumínio. Panelas velhas que a pessoa tem em casa, ele faz uma troca, né? A cada quilo de alumínio, ele dá um algodão doce. Esse alumínio, ele acaba vendendo depois e tendo... Então, a gente vê a criatividade que é preciso ter nesse momento, né, Abel? Exatamente. Um bom exemplo esse, não? Na crise, crie, né? Na verdade, até em chinês, tem um diagrama que é onde a crise, a oportunidade. Então, sem contar que as maiores fortunas do mundo, por incrível que pareça, foram criadas a partir de períodos de crise. Olha só. Então, existe muita oportunidade na crise. E nos força a criar, né? Não tem jeito. Exatamente. Abel, só reforçando aí os contatos para o pessoal que quiser fazer inscrição e pegar informações. É, pode entrar em contato através do nosso site, né, como eu falei, o abelfiorotti.com.br E nos telefonar, né, através da nossa equipe comercial, da Estela, o Henrique e a Roberta. Esses telefones estão todos lá no site, né? Estão todos no site e disponíveis aí também. E também, como eu disse, se quiser entrar em contato diretamente com a gente, fica à vontade. Nas redes sociais também está lá a sua página pessoal. Tá, minha página no Facebook, meu canal no YouTube e minha conta no Twitter. Completo, né? Nas redes sociais é por completo. Abel, obrigado pela presença aqui, viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar sempre interagindo aqui, fazer parte desse time. Maravilha. Vencedor aqui da Rede Sim e, como sempre eu digo, vamos em frente. Temos que ir em frente mesmo, trabalhar muito, né, Abel? Para o Brasil voltar a crescer. Bom, minha gente, esta edição do Sim Notícias está terminando, mas você, claro, pode interagir conosco. Olha aí o número do WhatsApp, 998506060. Mande sugestões, vídeos, fotos, o recadinho que você quiser deixar para nós, mande aí no número do WhatsApp, que está aí no seu televisor. O e-mail é pautalinhares, arroba redesim.com. Já o nosso conteúdo você vê tanto no facebook.com.br tvclinhares, quanto diretamente no YouTube. Você acessa lá, vê todos os nossos vídeos, reportagens e entrevistas. O telefone da redação é este aí, 3373-2000. Obrigado pela audiência, até a próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.